O centenário de nascimento de Luiz Gonzaga é lembrado com um concerto reunindo oito violoncelos com músicas do Rei do Baião. Estamos com imagens ao vivo do Teatro de Santa Isabel, onde daqui a pouco às oito horas tem início o espetáculo. Neste momento, os violoncelistas sob a regência do maestro Dada Malheiros fazem o ensaio para o show. O teto de violoncelos é formado por músicos que atuam em universidades e orquestras de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Os ingressos para o concerto custam R$ 20,00 inteiro e R$ 10,00 meia entrada e estão à venda no próprio teatro.